O toString, assim como o value of, na maioria esmagadora das vezes você não vai nem precisar se preocupar em chamar ele, não vai nem lembrar que ele existe, mas é sempre bom saber como que eles funcionam. Então o que o toString ele faz? Ele transforma alguma coisa em uma string. ToString, para string, alguma coisa para string, mas ele não se comporta exatamente como nós esperamos nos objetos. Já nos tipos primitivos, ele se comporta exatamente como nós esperamos, nos tipos primitivos, tirando o null e tirando o undefined. Por exemplo, se eu tiver aqui um number, vai ser igual a 12. Se eu chamar number.toString, o que vai acontecer? Ele vai retornar o 12, mas só que entre aspas, então ele transformou para string. A mesma coisa vale para um booleano e a mesma coisa, claro, vale para a string. Se eu vier colocar boole.toString, eu vou chamar boole.toString, você vai ver que ele vai retornar o true entre aspas. E se eu chamar, por exemplo, number igual a new number, você sabe que é um objeto, mas se eu chamar o toString, ele vai funcionar do mesmo jeito. Ele vai retornar, por exemplo, o 12 entre aspas. Mas agora vamos para os objetos. Os objetos se comportam de uma maneira totalmente diferente. Quando eu trabalho com um objeto, um objeto literal, por exemplo, eu tenho aqui, vai ser name.alexandre. Agora, se eu chamar user.toString, olha que loucura que ele faz. Ele vai retornar exatamente o tipo, vai retornar um objeto, no caso o tipo objeto, entre aspas. Bem estranho, né? Para que você vai utilizar? Praticamente para nada você vai utilizar isso aqui. Agora vem as funções. Function.fn. Vai ser console.log. Vai ser function. Se eu chamar o toString, o que vai acontecer? Ele vai retornar exatamente essa estrutura para mim. ToString. Você vai ver que ele vai retornar exatamente essa estrutura. Pode perceber que isso daqui é igual a isso aqui, isso aqui é igual a isso aqui, enfim. Exatamente a mesma estrutura. Para que você vai utilizar? Para nada. E agora vamos para o array. O array, o que vai acontecer? Ele vai pegar todo o conteúdo do array e vai colocar dentro de uma string, tirando aqui os colchetes. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, tudo entre aspas. Ponto. ToString. Está aqui. Tudo entre aspas. E que tal agora a gente sobrescrever esse toString para ver como que ele funciona? Vamos lá. Var vai ser toString. Nesse toString vai ser um return test. Legal. Agora se eu vier e fazer o seguinte, olha o que vai acontecer. Eu vou colocar 10 mais user. O que está acontecendo, ele concatenou os dois. Mas lembra o que eu falei para você? Que ele vai chamar o array of quando eu estou trabalhando com algum operador? Só que é o seguinte. Eu mostrei para você que tem uma cadeia de protótipos. E nessa cadeia de protótipos, o que vai acontecer? Deixa eu só vir aqui. Vou utilizar o, chamar o user aqui. Tem o toString aqui no primeiro nível. Então, ele tem o toString. O que isso significa? Significa que quando você tem o, somente o toString e você não tem o value of, automaticamente ele chama o toString. Então, ele não passa aqui para o proto. Então, ele chama o toString. Se tem o toString e não tem o value of, ele chama o toString. Agora, veja o que vai acontecer se eu chamar, se eu criar aqui o value of. Ele vai chamar o value of. Return 10. Agora, eu venho de novo e somo 10 mais user. Olha o que aconteceu. Ele somou 10 mais 10. Então, ele chamou o value of. Aqui nos operadores, sempre vai ser o value of antes do toString. Agora, se eu colocar isso aqui, entre aspas, ele vai concatenar o 10 com o mais 10. O que poderia vir na sua cabeça? Bom, se do lado esquerdo ali tem o 10 e não é que eu chamo, por exemplo, mais user. Então, o correto seria eu chamar o toString, não seria? Não. O JavaScript não trabalha dessa maneira. Tem uma prioridade ali para eu chamar. Então, ele chama o primeiro value of nos operadores e depois ele vai atrás do toString. Se eu tirar o value of, você viu o que vai acontecer. E se eu vier fazer o seguinte, o value of... Espera aí. Vou só copiar isso aqui. O value of, ele vai retornar um objeto. Venho aqui. Retornar um objeto. Agora, eu venho. Tiro tudo isso daqui. Tiro isso daqui. Vou somar 10 mais user. O que vai acontecer? Se retornar um objeto, o value of, automaticamente ele passa para o toString. Eu sei que tem algumas regras no JavaScript que não dá para entender muito bem. E agora, se eu fizer o seguinte. Se eu chamar aqui um alert, alert user, o que você acha que vai acontecer? É claro que vai aparecer o alert, mas o que você acha que vai dentro do alert? Veja que apareceu o teste aqui. Está vendo? E por que que apareceu o teste, se eu vier aqui e pegar a estrutura dele de novo, ele chamou o teste e não chamou o value of. Porque quando o JavaScript, ele percebe que o retorno tem que ser uma string, vai ser uma string, ele utiliza o toString. O alert, ele vai ser uma string. Então, automaticamente ele chamou o toString. Uma outra situação que você pode utilizar, que ele vai utilizar o toString. Vamos supor o seguinte. Eu tenho um objeto. Eu vou criar var user1. Ele vai ser um objeto. E vou fazer o seguinte. User1 vai ser user igual a teste. O que que você acha que vai estar aqui dentro desse user? Você acha que vai o value of ou o toString? Vamos lá. Eu vou chamar aqui o user1. Veja que ele colocou teste. E o que que é o teste? Eu mostrei pra você. O teste é o toString. É isso aqui. Porque ele sabe que não é que eu chamo dessa maneira, o valor... Colocar o valor entre colchetes, não é que eu trabalho com objeto. Ele tá esperando uma string aqui. Então, ele chama o toString e não chama o value of. Agora, vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Eu vou chamar object.toString. Peraí, peraí, peraí. Object.prototype.toString vai ser igual function. Um return.return.prototype. Pra saber que esse toString é do prototype. Se eu chamar o user1. User1.toString. O que que você acha que vai acontecer? Retornou o prototype. E se eu chamar o user.toString? Retornou o teste. Por quê? Porque ele seguiu a cadeia. Ele seguiu o primeiro. Se eu aqui chamar o user. Primeiro dentro do objeto. Ele viu que existe o toString dentro do objeto. Então, ele para ali. Ele não vem aqui pra dentro do proto. Ele não vem aqui pra achar o toString. Então, ele para ali na cadeia. Agora, qualquer objeto que eu criar e não criar o toString dentro. Por exemplo, user2. Vai ser igual a um objeto. Se eu chamar o user2.toString. Pra acontecer, ele chama o prototype. Porque não existe esse toString dentro do próprio objeto. E ele vai seguir a cadeia. 停indo daqui. 停indo daqui. E aí